Salve, salve, Legião X, mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação, prazer estar de volta, Gabriel Feitosa, Gabriel Mendes, professores da vida, estamos aí com mais... Professores da vida, a nossa vida não tá tomando esse bem, enfim, vamos lá. Com mais um maravilhoso X da atualidade, estamos aqui de volta. Depois da presença e luz, Zé Bonner que monopolizou o quadro, eles dão a permissão para que pudéssemos estar... O maluco pegou nas costas da atualidade, a gente deu aquela parada pra Copa, voltamos com força total, e, bom, trazendo mais um tema de América Latina essa semana, né, galera? Na semana passada a gente falou, o Bonner trouxe uma aula a respeito de Cuba, né, da mudança política vivida atualmente pelos cubanos, que estão passando ali por uma reforma política, novo presidente, nova constituição, e hoje nós vamos falar da Nicarágua, galera. Vamos falar, né, dessa crise vivida na Nicarágua, né, isso, Mendes? E como a gente sempre faz aqui, ainda mais estando dois professores de história, a gente vai entender o contexto histórico até o atual presente momento, que sempre fica mais fácil entender o processo, pra gente entender essa conjuntura específica pelo qual vem passando a Nicarágua. A Nicarágua tem sido alvo de protestos nos últimos quatro meses, pelo menos, dentro do governo do atual presidente, e grande protagonista da revolução que a gente vai acompanhar nesse país, Daniel Ortega, e a gente vai entender, primeiro, como se deu esse processo até a sua chegada ao poder, e finalmente entender qual é exatamente o fruto desse protesto e as possíveis consequências desses protestos nesse país importante da América Central, importantes em termos econômicos e principalmente em termos ideológicos, né, dentro de um certo pensamento na América Latina. A Nicarágua carrega, a gente vai entender muito bem isso, um certo sentimento de libertação ou, pelo menos, de enfrentamento ao grande imperialismo norte-americano nessa região. Pois é. É, só pra você se situar, tem algum que, de repente, não tá sabendo. Galera, a Nicarágua tá vivendo hoje uma grande crise humanitária, né, já estamos ali em vários protestos no país, já passou de 400 o número de mortos, enfrentamento da polícia em relação a estudantes e tudo mais. A gente vai tentar entender o porquê disso e, como o Mendes bem colocou, vamos voltar um pouquinho no tempo, porque não é preciosismo. O cara pode estar achando, caraca, os caras de história vão ter que falar lá da pré-história pra falar da atualidade. Gente, é legal você ter referências da Nicarágua no século XX, porque isso vai te mostrar um pouco do que tá acontecendo hoje. O atual presidente da Nicarágua, ele viveu um momento importante do país no passado e carrega, de fato, essa história. É a chamada Revolução Sandinista de 1927, do iniciozinho, né, do século XX, ali da segunda década do século XX, que tem como esse rapaz aqui, o Augusto César Sandino, grande herói, por isso Revolução Sandinista, não é isso? Um grande, na verdade, uma grande figura, né, é apontado, inclusive, aí, por uma certa leitura da história latino-americana, como um dos grandes guerrilheiros da história latino-americana. Por isso, a Revolução que ocorre naquele país, nesse país, recebe exatamente a alcunha do grande líder do movimento, Augusto César Sandino. E a gente pode entender um pouco a história de Sandino, e o Biel pode ajudar a gente a entender melhor, correlacionando, inclusive, com outros movimentos revolucionários, outras revoluções que estavam ocorrendo na América Latina naquele momento. Mais especificamente, inclusive, da onde o Sandino tirou uma série de lições e aprendizagens para colocar em prática lá na Nicarágua, exatamente no México, né, Bel? Perfeito. A gente tem, galera, a Nicarágua como uma das grandes pioneiras ali, num processo de revolução mais nativa. Porque o Sandino, ele vem ali de uma região montanhosa da Nicarágua, que são as regiões de Segóvia, onde ele vai formar uma famosa guerrilha, né, que são as guerrilhas de Segóvia, muito inspirado nas guerrilhas mexicanas, na chamada Guerrilha Zapatista, que é a famosa Revolução Mexicana, que tem ali seu desenvolvimento em 1910, a partir, né, de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Ou seja, o Sandino tem uma viagem ao México e à Guatemala, onde ele vai acabar absorvendo um pouco dessas ideias, né, nativas, de muita inspiração indígena, e vai organizar uma guerrilha na Nicarágua de inspiração antiimperialista, e aqui lê-se contra a influência norte-americana, né, já que você tinha várias sanções que os americanos vão desenvolver ao Nicarágua, os americanos tinham controle de vários atributos ali da mineração, da exploração das minas de carvão, controle da marinha, porque a marinha americana realizava o controle sobre a Nicarágua, especialmente nos seus portos, assim como fez no caso de Cuba e também no caso do Panamá. Então, essa é uma revolução que tem essa veia anti-americana, além, claro, de uma inspiração no anarquismo, né, porque não vão se filiar a nenhum partido, né, vem de inspirações populares, e, obviamente, ali, tentando estabelecer uma espécie de comunismo numa vertente mais indígena, digamos assim, né, que é uma coisa que o próprio México faz também, né? Exatamente. Inclusive, bom pontuar que o México, nesse momento, vai ser um dos grandes pioneiros no processo de uma reforma agrária mais popular, né, que pretendia atender principalmente os anseios da população indígena expulsa dos seus espaços territoriais, e também da população camponesa mais pobre, que também havia perdido seus espaços e propriedades, principalmente para empresas norte-americanas que faziam controle da terra. Então, vocês vão perceber que, no caso da Nicarágua, vai ser colocado em vigência um projeto político que é parecido. Quando a gente fala dessa ideia do comunismo, é justamente a ideia da desapropriação de grandes propriedades privadas, visando a distribuição... Minifúndio, né? Exatamente. Pequena propriedade. Visando a distribuição de terras para alcançar uma coisa que, no Brasil, a gente não conhece muito bem, né, Biel? Que é a tal da reforma agrária. Então, a gente vai perceber que, nesses países, uma das grandes motivações e um dos grandes vetores de mobilização vai ser justamente esse processo, ou essa tentativa, esse intento de se buscar o acesso à terra. E aí, o Sandino vai ter um papel fundamental nesse processo de mobilização, tanto dos grupos camponeses de origem indígena e, principalmente, na mobilização militar contra essa influência norte-americana e, obviamente, aquilo que a gente chama dos governos que são orquestrados pelos interesses norte-americanos. É, são testes de ferro, né? São governos implantados ali para representar interesses exteriores. Isso acontece em Cuba, no caso da Emenda Platte, isso vai acontecer no Panamá, no controle do seu canal. E a Nicarágua entrava, né, nesse escopo de pequenas repúblicas sob domínio americano. A Revolução Sandinista, então, expulsa a presença americana do país. Você tem a expulsão da marinha norte-americana. O problema é que, em 1934, em 21 de fevereiro de 1934, há uma grande emboscada ao Sandino e ele é assassinado. A partir de então, essa Revolução Sandinista vai sofrer um grande freio, onde nós vamos ter a ascensão da família Somoza, na Nicarágua, iniciando uma grande ditadura, uma longuíssima ditadura, ligada a essa família, uma família local, que se estende do assassinato do Sandino, em 1934, até 1979. Inclusive, é o próprio Anastasia Somoza, que vai organizar a emboscada, que vai levar à morte do Sandino. Bang, bang, né? Faroeste, a parada. E ele, diretamente influenciado e, inclusive, chefiado, e chancelado pelo governo norte-americano, visava, mais uma vez, instituir um governo pró-Estados Unidos. E foi a postura assumida pela família Somoza ao longo dos anos que eles permaneceram no poder. Sim, o Somoza vai governar ali durante... Não só ele, mas a sua família, né? Porque você tem representantes filhos, primos e tal. Vai governar a Nicarágua dentro dos tentáculos norte-americanos. E vamos lembrar, né? Aqui já perpassa o período da Guerra Fria, onde a Nicarágua vai se sustentando, né? Como um ponto fundamental para não avançar os interesses socialistas sobre a América Latina, já que Cuba acabou caindo, né? Para o RSS em 59. E é bom fazer essa cronologia porque é interessante. O Sandino foi influenciado pela Revolução Mexicana para organizar uma guerrilha nas montanhas, que, obviamente, dificultava muito a organização das tropas regulares. Posteriormente, a Revolução Cubana será influenciada pelo movimento guerrilheiro... Serra Maestra. ...em Cuba, influenciado pelo movimento sandinista. Sim. Então, esses movimentos ali na América Central, principalmente... Tem um diálogo. ...estão dialogando e essa influência, principalmente na questão geográfica, vai permitir que esses movimentos, inclusive, consigam lograr êxito durante tanto tempo. E isso, no sapato do governo norte-americano, é uma grande pedra, né? E fica ali incomodando, até porque esses países estão muito próximos dos Estados Unidos. A grande diferença, aqui no caso da Nicarágua e também do México, a gente está falando de revoltas que não serão apropriadas pela União Soviética. Vão manter um caráter nativo, vão manter um caráter autônomo, diferente da Revolução Cubana, que começou como anti-imperialista, porém, a partir de 1961, acabou sendo ali sugada pelos interesses soviéticos e foi ali atendendo a agenda de Moscou. Então, você vê, né? São casos parecidos, mas a Revolução Cubana tem um elemento totalmente próprio, porque se insere exatamente na bipolaridade. Coisa que o Sandino não viveu, porque ele viveu nos anos 30, não tinha bipolaridade ainda aqui, né? Isso é fundamental de perceber. Havia, inclusive, nesse momento, ainda uma postura norte-americana, que vai vigorar até o momento antes da Segunda Guerra Mundial, que é a política do grande porrete, né? Do Big Chic. Do que eu do Roosevelt, do primeiro Roosevelt, né? Principalmente nos países da América Central, essa influência militar norte-americana mais forte, ela vai ser muito mais sentida do que no restante da América Latina. Sem dúvida. Então, essa ditadura se estende até 79, né? Da família Somoza. E a partir ali, você tem a formação da Frente Sandinista de Libertação Nacional. FSLN. Exatamente. Mais exatamente criado no ano de 1960. E aí é importante pontuar. Influenciada diretamente pela Revolução Cubana. Isso, porque já está inserido no contexto. Exatamente. A criação da Frente Sandinista de Libertação Nacional, ela está diretamente influenciada pelo movimento bem-sucedido em Cuba. Então, agora a gente vai perceber que a diretriz ideológica do movimento sandinista, ele vai se radicalizar. Sim. Tanto é que a gente vai ver a apresentação de três frentes diferentes, e uma delas, inclusive, lideradas pelo atual presidente da Nicarágua, Daniel Ortega. O cara já é guerrilheiro nessa época. Exatamente. Vamos colocar aí, 25 anos depois da morte do Sandino, o Ortega pega o protagonismo da guerrilha sandinista, inspirada na atuação desse cara. E pautado numa tendência bastante populista, que é um modelo de atuação do Ortega, inclusive, principalmente agora nos seus últimos governos. Ou seja, a mobilização popular, tomando o povo ali, se apropriando do povo, e, obviamente, o povo sendo como um grande vetor de pressão em relação à família Somoza, que estava no poder, e, a partir daí, a articulação para o movimento revolucionário bem-sucedido. A gente tem uma tendência também, que é uma tendência mais ligada ao movimento operário na Nicarágua, que também vai se juntar. A partir de 62, 63, as três tendências que estão ali à frente desse movimento, elas vão se unir. E, a partir daí, a gente vai perceber a frente sandinista ganhando uma projeção e ganhando uma força. Se tornando um partido, inclusive. Exatamente. Virando um partido político. Inclusive, nós temos lá, o que vai ser uma família que também vai assumir o poder, Chimorro, que o Antônio Chimorro é um jornalista liberal, que era muito influenciado, inclusive, pelos Estados Unidos, mas por fazer tantas críticas à família Somoza, o governo norte-americano acabou até se afastando nesse momento. Então, percebam que nós temos diferentes matrizes ideológicas que estão ali pressionando o governo da família Somoza e isso vai, gradativamente, levando ao seu enfraquecimento. Ao desgaste. Tanto que, nos anos 80, a gente vai ter a ascensão da figura de Daniel Ortega, que se torna aqui, anteriormente, guerrilheiro, pertencente a esse grupo mais socialista, e, a partir de 84, presidente da Nicarágua, seu primeiro mandato, que vai se estender até 1990. Você vê, aqui, galera, a gente já está numa crise da bipolaridade, entrando ali numa decadência soviética, a gente lembra dos anos 80 como o ano do governo Gorbachev e tudo mais, e as ideias socialistas, no caso da Nicarágua, elas vão tomar ali um caráter de expressão bem tradicional, você vê, uma nacionalização, uma estatização de setores estratégicos, a questão dos bancos, das terras, do comércio, da indústria, e, sem dúvida nenhuma, ainda uma influência dos grupos bipolares, já que a gente ainda está vivendo uma guerra fria, apesar de ela estar em decadência, mas ela ainda existe, e o Ortega seria esse representante que muitos vão apelidar de caudilho, caudilho, como muitos vão se referir até, de forma pejorativa, a lideranças carismáticas, populistas na América Latina, e que vão, muitas vezes, ter um caráter de apropriação dos movimentos populares, se colocando como líder mais centralizado. Nesse momento, ele está ainda dialogando com o grupo que o apoiou o poder, né, mente? Porque, bem, mesmo que a frente sandinista tenha se desmembrado em três grupos, os três grupos estão unificados para apoiar a ascensão desse cara, até porque a intenção é diminuir a influência dos Somoza. O grande problema é que esse rapazinho aqui, o presidente Ronald Reagan, ex-star de Hollywood, e que vai desenvolver agora como presidente dos Estados Unidos, ele vai financiar um grupo contra Ortega, no caso da Nicarágua, que são chamados contras. É, a gente pode afirmar que na década de 80, até fazendo esse panorama da Guerra Fria, o Reagan, um republicano, assume ali um recrudescimento da Guerra Fria, né? A Guerra Fria que parecia já num estádio de estagnação, a União Soviética mostrando sinais muito fortes de crise econômica, inclusive apresentando medidas liberais, tanto no campo econômico quanto no campo político, e o Reagan retorna essa vertente um pouco mais de enfrentamento em relação a tudo aquilo que era contrário aos ideais, aos interesses norte-americanos. Por isso a gente vai perceber também na década de 80, uma forte aproximação da Nicarágua cada vez maior com Cuba, tendo em vista o enfraquecimento da União Soviética. Diante disso, a gente vai perceber que nesse contexto bastante conturbado, até porque a União Soviética, por conta da sua pungência e da sua força, trazia uma legitimidade e um ímpeto para esses países latino-americanos que estavam inseridos na lógica socialista, e que o comando seu enfraquecimento vai permitir o surgimento de movimentos de oposição, que eram, obviamente, que tinham um intuito muito claro, a derrubada de um governo que não fosse pró-Estados Unidos. Esse é o caso aqui dos chamados contras. É uma espécie de guerrilha norte-americana financiada pelo Reagan nas regiões portuárias da Nicarágua. Exatamente. E aqui, essa tentativa contra-revolucionária, ela vai se estendendo até 1990, onde você vai tendo um desgaste muito grande da frente sandinista. E isso acaba culminando com uma nova eleição. Em 1990, o Ortega é derrubado na nova eleição, ele não é reeleito, a frente sandinista perde seu poder, e nós temos a ascensão de Violeta Chamorro, que é uma mulher considerada ali de centro-direita, centro-esquerda, uma política de caráter mais democrático, mais moderado, e que vai sofrer direta intervenção do governo à época, que será o governo do Bush pai, o George W. Bush, que será presidente naquele momento, representando ainda uma continuidade do Partido Republicano no poder. É, o governo Bush, que também é um governo republicano, também apresenta uma característica que a gente vai perceber de bastante enfrentamento. A gente tem os Estados Unidos se envolvendo no final da década de 80, início da década de 90, em vários conflitos, inclusive a guerra do Kuwait, nós temos o enfrentamento norte-americano. Que estão no Iraque inicialmente começando ali já. Muito bem, ou seja, a questão do Oriente Médio ganhando cada vez mais projeção no campo da atuação política norte-americana. E ao mesmo tempo ele vai financiar uma eleição na Nicarágua, são 9 milhões de dólares investidos na eleição da Violeta Chamorro, para desagregar a frente sandinista. Até final de contas, porque o movimento em Cuba, a política em Cuba estava muito bem estruturada ainda na figura de Fidel, o grande líder do movimento, e não parecia dar nenhum tipo de sinal de fraqueza. Coisa que vai ficar evidente ao longo da década de 90, mas ainda assim contando com o seu principal líder, Fidel Castro. Não vai permitir que, por mais que todos os embargos e bloqueios econômicos atingissem muito fortemente a ilha, que o movimento político ali se enfraquecesse. No caso do Daniel Ortega, não. A gente vai perceber que com o passar do tempo, com a divisão ali da frente sandinista, esse enfraquecimento do governo do Ortega vai se desenvolvendo e na década de 1990, com a ascensão da Violeta Chamorro, ele vai se ausentar, ele não vai ser eleito. É, ele vai perder várias eleições nos anos 90, né? Respiricamente em 90, 96. Até os anos 2000, a Nicarágua então vive ali uma ascensão de governos liberais, né? Mais antenados com a tendência americana. E é aí que a gente entra na atualidade. Mas e afinal de contas? E a Nicarágua contemporânea? O que dessa Nicarágua atual, nós temos ainda da influência do movimento sandinista iniciado na década de 1970, mais exatamente em 1979? Pois é. Absolutamente tudo. Há uma grande influência. Afinal de contas, um dos grandes líderes do movimento, o Daniel Ortega, volta ao poder em 2006. Por exemplo. Ah, mas prof, por que ele volta ao poder? Pessoal, lembre-se que no início dos anos 2000, a gente vai ver ali a retomada em muitos países da América Latina. Uma da onda rosa, né? Exatamente. De governos mais... De governos com viés mais voltados à questão social. É, a galera vai tentar organizar o ursal, inclusive, nessa época. E essa aula está sendo realizada por causa disso. Patrocinada aí, põe o ursal, tudo dará certo. Então, galera, a ideia é que a partir do início dos anos 2000, pudéssemos ali ter novamente o retorno desses governos mais à esquerda. E aí é nesse contexto que o Ortega assume. Ele volta e vai se manter por três mandatos. Esse é o terceiro mandato do Daniel Ortega, e considerado polêmico, né? Porque ele vai estabelecer uma lei de reeleição indefinida. Colocou a Suprema Corte da Nicarágua no bolso e vai aprovar uma série de medidas consideradas ditatoriais, o que já vai estremecendo os ânimos. É legal perceber que esse novo momento do governo Ortega já vai gerando certas críticas. Por isso que a gente colocou aqui até o tal do orteguismo, entre aspas. Porque muitos vão dizer que o Ortega não representa mais os originais interesses da frente sandinista. Que ele se afasta dos interesses da frente sandinista original dos anos 60 e 70 e que hoje vai desenvolver um aspecto de populismo de Estado, centralizando muitos interesses no Poder Executivo Federal. e essa é uma medida que já causa certa, né, vamos dizer, desagrado na oposição. Mas se havia esse descontentamento, você com certeza está se fazendo essa pergunta, então por que ele se mantém no poder e está no poder até agora? Vai vencer as eleições. Doze anos. Primeiro, a gente tem que analisar a questão econômica da Nicarágua durante esse tempo. A gente já colocou alguns dados aqui. É importante ressaltar, a gente vai analisar cada um desses dados, que durante boa parte desse período nós vivíamos na Venezuela o auge do governo do Hugo Chávez, o auge da economia chavista, o auge da economia venezuelana, que vai ali chancelar, que vai ali... Há uma aliança. Exatamente, apoiar diretamente o governo de Daniel Ortega. Então a gente tem, inclusive, nas reportagens, nos artigos que nós lemos, muitos cientistas políticos analisam isso, que a manutenção do Ortega durante tanto tempo, ela ocorreu justamente por conta desse apoio financeiro dado pela Venezuela, que fez com que principalmente os empresários da Nicarágua fechassem os olhos algumas medidas efetuadas pelo Daniel Ortega que eram mais autoritárias. Sim. A partir do momento... Porque receberam apoio do governo e puderam lucrar. Exatamente. A partir do momento que a gente percebe o enfraquecimento do governo venezuelano, a gente também vai ver a Nicarágua sendo atingida. E aí isso vai começar a gerar alguns problemas, inclusive aquilo que a gente vai apontar daqui a pouco, que vai ser o estopim para o início dos movimentos na Nicarágua questionando o poder do Daniel Ortega. Pois é. Então percebam, se a gente analisa a economia da Nicarágua, alguns economistas que a gente está trabalhando até dizem isso, havia uma estabilidade econômica na Nicarágua que era muito diferente dos países que estavam em volta dela. Não que fosse um país rico, porque não é. Exatamente, mas era um país estável. E essa estabilidade era financiada principalmente pelo governo venezuelano. Nós temos uma inflação de 5%, você pega o Brasil que tem uma inflação de 13% atual, é uma inflação muito mais baixa. O desemprego na casa do 3%, o que é um desemprego... Com isso que se considera seguro, né? Exatamente. E um PIB... E um crescimento do PIB... De 4%. Um crescimento que dentro do contexto da América Central nem é lá dos piores. Apesar de ser uma coisa maravilhosa, não é lá dos piores. Então há um padrão econômico mais estável, não está mergulhando numa crise, também não está acendendo ali a um mega superávit, no milagre econômico, mas está passando ali por um governo de certo controle. E isso vai gerar certas críticas da oposição, que argumenta que para manter esses índices, o governo Ortega teve que conceder ali certas regalias aos setores financeiros. Então muitas medidas consideradas liberais na economia, onde você vai perceber uma política de privatizações, concessão de terras a determinados grupos empresariais. Nós já até temos, inclusive, um X da atualidade aqui, bem antigo, mas que vale a pena você dar uma observada, a respeito do canal da Nicarágua, que é um empreendimento ali que vem sendo muito, mas tentado a ser desenvolvido pela China, onde a China objetiva a construção de um canal que atravessaria a Nicarágua conectando o Atlântico ao Pacífico. A resposta ao canal do Panamá, né? Uma resposta, é uma tentativa de integrar o comércio do Pacífico com a América. Exatamente, é só que num canal controlado pelo governo chinês. Ou seja, a gente sabe, Thiago, tem essa aula maravilhosa gravada aqui, falando sobre o canal da Nicarágua, que é um projeto chinês extremamente ambicioso, e que traria para a China vantagens econômicas absurdas. Tornaria as viagens muito mais curtas, uma integração comercial absurda, porém traria um impacto ambiental ao país, à Nicarágua, muito negativo. Então já tem muita gente criticando essa medida do Ortega. Principalmente os camponeses. Olha que interessante, galera. Começa com o movimento da Revolução Sandinista, e se inicia com um movimento que tem ali como uma das bases os camponeses, visando o acesso à terra. E agora a gente tem um líder, um dos principais lideranças do movimento, que adota medidas que atentam contra esses camponeses, e que tem um impacto ambiental muito forte. Por isso que vão dizer que o cara hoje pratica o orteguismo, e não mais uma medida ligada às práticas sandinistas. Você vê, os grupos ligados ali aos movimentos sociais, ONGs, de orientação feminista, estão pé da vida com o Ortega na Nicarágua, porque ele proíbe o aborto em todos os casos. Uma lei extremamente... Mais conservadora do que a lei brasileira. Mais conservadora do que a lei brasileira, porque, no caso, a lei do antiaborto na Nicarágua proíbe em casos de estupro e em casos de risco de vida da gestante. Ou seja, em qualquer caso, você não pode abortar. E isso causa também um descontentamento nos grupos feministas, nas ONGs que estão ali tentando amparar essas mulheres, o que também gera crítica. Isso você vê, galera. Estamos vendo ali os ingredientes da crise, os ingredientes das revoltas. O grande estopim veio agora em abril de 2018, onde você tem uma tentativa de reforma da Previdência, do que seria o INSS deles, né? E é interessantíssimo, porque todos esses movimentos, a gente pode fazer em número X de atualidade, inclusive, discutindo esses debates, que estão sendo colocados em pauta pelos parlamentos e pelos governos na América Latina, de modo geral. A gente passou por uma reforma agora da Previdência. A gente está me sentindo também um pouco... Um pouco não, né? Eu me senti bastante. As possibilidades dessas mudanças, algumas já efetuadas, como, por exemplo, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência ainda está ali, né? Cortes de gasto público em vários setores. Exatamente. E isso vai fazer com que lá, na Nicarágua, seja um estopim para o descontentamento crescente desde que o Ortega assumiu, a partir de 2006, tenha como exatamente a reforma da Previdência, como aconteceu na Argentina também, com grandes mobilizações. Só que na Nicarágua a gente está percebendo que essa radicalização do enfrentamento entre a população e as forças paramilitares da Nicarágua estão deixando, estão gerando como consequência uma grande mortalidade. E o autoritarismo do Daniel Ortega começa a ser acentuado principalmente por seus opositores. Vocês podem perceber que na imagem, e os artigos que nós lemos, que tivemos acesso, deixam muito claro a participação dos jovens. Inclusive, os antigos sandinistas falam sobre isso, né? Hoje estão sendo mortos os filhos, os netos dos sandinistas, que lutaram ao lado de Daniel Ortega para derrubar a família Somoza. Que nasceram lá, nos anos 70, e que hoje deixam seus sucessores, que hoje são reprimidos pelo cara que no passado representava os interesses da juventude. Apesar, é importante salientar também, a gente está aqui batendo pra caramba o Daniel Ortega, mas ele foi eleito, é importante ressaltar, na última eleição, em 2016, com mais de 70% de aprovação. Isso tem gerado também críticas, porque existe uma oposição, inclusive oposição sandinista a ele, que argumenta certo controle eleitoral. Então, existe uma polêmica também, se esses resultados configuram a verdade ou não, essa questão da eleição na Nicarágua gera um certo contrassenso, e o fato dele ter grande controle sobre a Suprema Corte também vem gerando essas desconfianças. Mas, enfim, são aberturas de oposição, né? A gente não vai aqui bater martelo e dizer que a eleição é ou não é. As discussões, elas estão sempre abertas. Estão sempre ali em torno, principalmente quando se trata de governo de caráter mais socialista, ou mais à esquerda, né? Sim. Parece que a questão eleitoral, ela é sempre manipulada, enquanto nos países, que têm uma característica mais democrática, o processo de manipulação, ele não existe, né? Então, a gente tem que ter cuidado também quando a gente faz essas... Ninguém contesta certas lideranças europeias que já estão no poder há 10, 15 anos. É, a Angela Merkel ninguém contesta, ninguém contesta a eleição dos Estados Unidos de Donald Trump, etc, etc. É complicado, mas... Mas existem críticas. Exatamente. E você vê, pô, uma reforma que começou no caso da Previdência, que causou descontentamento, que teoricamente atingiria os mais velhos, né? Porque você aumentaria em 5% a contribuição para a Previdência e aumentaria também a idade para aposentar. E atingiria essa rapaziada aí. Atingiria essa rapaziada, ou seja, as manifestações começaram em grupos trabalhistas em sindicatos e agora está atuando na questão estudantil. Inclusive, o Daniel Ortega até já colocou esse projeto... Botou no lixo. Já botou no lixo. Quer dizer, botou no lixo não. Ele está revendo o projeto para discutir se ele que foi um grande erro não ter discutido com a sociedade o projeto da Previdência, aí agora ele admite o erro. E que vai passar para uma discussão desse fator com a sociedade para tentar uma reforma da Previdência. Mas é claro que os grupos opositores, aproveitando-se da mobilização já existente, também vão, obviamente, colocar em pauta outras reivindicações que também estão ali sendo vistas pelo governo agora com um pouco mais de atenção, tendo em vista a pressão social. Mas é importante. O governo tem reagido de forma bastante enérgica em relação às manifestações, inclusive as prisões em decorrência das manifestações estão sendo acusados de atos de terrorismo, inclusive tendo aumento da pena para cerca de 15 anos daqueles que foram... É, ele baixou uma lei anti-terrorismo no país para colocar manifestações sociais como um crime terrorista para reprimir de maneira mais violenta. Você que é mais novo, talvez, com certeza, está na tua cabeça, mas no ano de 2013 tentou-se... A mesma coisa no Brasil. Para dele a gente mais manifestações. Exatamente. Inclusive nós temos uma das lideranças, né, absurda, Sininho, que foi preso, inclusive, em decorrência já... Por conta da... Não, o caso clássico do Rafael Braga aqui no Rio de Janeiro, o rapaz que foi preso por ter... Tinha pinho-sol na mochila, foi considerado ali, né, coquetel molotov, o cara tinha desinfetante na mochila. E aí você vê que essa lei tentou passar aqui no Brasil na época, a Nicarágua à prova. Então essas manifestações estão sendo enquadradas como crime de terrorismo, o que acaba colocando jovens na cadeia por muito tempo, como o Mendes bem colocou. Você vê que esse mapa é bacana, a gente trouxe, para você ver como a Nicarágua ocupa uma posição estratégica. dentro da América Central, dessa região que a gente pode chamar de Caribe, aqui com Jundíris, muito perto de Cuba, fazendo limite ali já com o Duras, Guatemala e México, você vê como a Nicarágua é um local de passagem do Atlântico para o Pacífico. Então isso coloca o Ortega numa posição muito crítica, porque ele vai argumentar, quais são os seus argumentos agora para a gente começar a encaminhar o fim da aula? Ele vai argumentar que está sendo vítima de grupos golpistas, que existem conspirações estrangeiras que querem desarticular a sua presidência na Nicarágua para controlar as vias do país. Os empresários que anteriormente o apoiavam, devido à estabilidade financiada pelo governo venezuelano, agora que não tem as benesses provenientes do capital venezuelano, do investimento venezuelano, fazem a oposição mais crítica ao governo. E aí nós vemos o mesmo efeito que acompanhamos na Venezuela. Uma grande mobilização do empresariado também contra o governo para forçar ali uma crise também mais forte para desestabilizar ainda mais o governo. Você vê, como a gente já argumentou, ele vai recuar com a reforma, é uma primeira resposta que ele deu a esses movimentos, então a reforma não passou e está passando por um processo de reformulação. Está acusando essas manifestações de uma agenda golpista e aí é legal a gente lembrar que a CIA já teve uma atuação anterior nos anos 80 dentro da Nicarágua, no próprio governo Reagan a CIA atuava muito ali dentro. Então o Ortega está resgatando um pouco desse passado da Guerra Fria para dizer, estou sendo vítima de uma agenda golpista, de uma agenda que lembra o período americano nos anos 80. E a gente sabe que não existem muitas comprovações dele para provar que isso está acontecendo. Não tem como provar que se trata de um grupo financiado por agentes estrangeiros. Mas é a retórica que ele está utilizando. Não seria também grande surpresa não que o governo americano agora... Não seria. Então esses protestos na visão do Ortega estariam ligados a infiltrações estrangeiras no país para desestabilizar o governo e de fato o possível movimento da CIA é o que ele argumenta. Percebe-se que a própria FSLN, a Frente Sandinista, já está galgando grupos de críticas à Ortega. Os próprios setores mais progressistas da Igreja Católica não estão muito contentes com ele. Ele teve ao longo da vida um certo apoio dessa Frente Católica Progressista que não mais apoia o Ortega e o catolicismo é muito importante na Nicarágua, é uma veia política fundamental. Grandes intelectuais na Nicarágua têm sua ligação direta com o catolicismo, jesuítas, escritores, poetas, cronistas, e essa galera, essa elite intelectual não está mais fechando com o governo. O que mostra uma abertura para negociações. Hoje a Nicarágua está tentando estabelecer essas negociações mais os protestos avançam. E de forma bastante violenta e de uma forma bastante autoritária também, o Daniel Ortega tenta resgatar sempre esse passado sandinista obviamente para legitimar as suas próprias ações tendo em vista que dentro do senso comum ainda o movimento e a figura do Sandino para a gente fazer o link lá com o início da aula ainda seja ali um norte para as ações do próprio governo da Nicarágua. Esperamos tê-los ajudado com essa aula não apenas sobre Nicarágua mas sobre a América Latina porque falamos de México, Cuba, Venezuela e que você se inscreva no canal dê like e fique sempre conosco até a próxima semana. Beijos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho